O que é que está aqui? Estava muito a gente, não é? O que é que é que começou? Não, 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 não. O que é que está aqui? 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 Aperte o76 nano do 75 mil do 75 mil do 71 mil do 73 mil do 73 mil do 74 mil do... Já puxamos no caro dos 85 mil do 72 mil do 75 mil do 71 mil do 79 mil do 88 mil do 38 mil do 75 mil do 68 mil do 38 mil do35 mil do 69 mil do 90 mil do 88 mil Pendando r angesで meio 4 mil do 75 mil fringos amplificando, os 90 mil do 91 to 85 mil todo. Então, a gente... Se terminou o 33 mil do 38 mil do 68 mil de94 mil do 75 mil do 77 mil do 67 mil do 63 mil do 80 mil do 85 mil do 76. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.